Zanella, mas tipo assim, eu ainda só não entendi a parte de como que a gente vai ficar milionário, mano Calma, eu já te expliquei três vezes Vou ter que repetir de novo pra você entender que a gente vai ficar milionário? Vai, porque pelo que eu entendi, pra gente ficar milionário depende do Punheta, né? Exatamente Exatamente, do Punheta O nome do cara é Punheta Tá, mas tá nas mãos dele, tá ligado? E você acha que vai acontecer ainda? Já pensou? Não, não pensa negativo, que eu não quero pensamento negativo aqui Você já pensou o que a gente faria com 20 mil reais? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Esse não é o ponto Qual que é o ponto, então? Eu sei o que eu faria com 20 mil reais O ponto é, você chega num lugar e você tem que ganhar muito dinheiro E, não, melhor, melhor, você chega no hospital sem o seu braço, você tem que colar o seu braço Você confiaria seu braço na mão de um médico que chama Boquete? Não Tecnicamente não Óbvio que não Vamos ver o que o Vini acha disso? Tá, o Vini, você vai ver Você vai se surpreender muito com isso, tá bom? Porque ele ficou muito mais animado que eu Porque pra falar a real, eu também não tô muito aprovando essa ideia, sabe? Porque, cara, vou te falar Tecnicamente eu tô com medo da gente tá se envolvendo em coisa errada e a gente nem saber Porque na minha cabeça é, se é um valor alto, é alguma coisa importante Se é tão importante pra um hacker, provavelmente muito errado Exatamente Se é que é o punheta também, quem vai ser preso é ele, né? Que preso, hein? Pensa nisso Tá louco Morto? Não Cala a boca, calma Você vai ver Vai lá falar com o Vini Eu vi Tá no estúdio Bora lá Eu falei Vini Você já entrou, pelo menos, em algum site que você tem que criptografar alguma coisa? Você não entende nada Mano, o Vini Por isso que eu tô vendo o vídeo pra saber, né? E você acha que como ser um hacker vai estar no YouTube? Oxi Como ser um hacker? Vídeo Ó, ó, ó Você não sabe abrir o airdrop do meu iPhone, mano Calma, cuida da tua vida E sabe o que eu descobri? Hã? O Punhas, ele é o MrPanqueca12345 Eu sou o MrPanqueca126456 E isso que eu sou Você tá rindo o quê? Você tá brincando, né? Fala que é brincadeira, que tem uma câmera além da minha aqui Meu dinheiro e minha liberdade dependem desses caras Agora parece que é dos dois Escuta aqui Vocês tão rindo, né? Eu também tava rindo do Punhas Mas na hora que caiu meu dinheiro e o do Punhas Eu quero ver se vocês esse interventem querendo Mas você vai fazer junto com o Punhas ou você vai fazer pra ganhar do Punhas? Eu não entendi Você tava xingando ele, agora você tava fazendo junto com o Punhas Porque é pra ganhar do Punhas, né, irmão? Se fosse pra eu fazer igual, eu nem faria, né? Vini, eu acho que você já tá passando dos limites Legal, que é o seu 37 segundos do vídeo e tá numa confiança absurda É É que vocês não entendem do marketing, né, pai? Vini, entende uma coisa Cara, nem entra no meio Se o Punhas tá fazendo isso, é porque ele quer, tá ligado? Nem você não entrar no meio Hã? Porque amanhã é a hora que eu acordar lá em Dubai Eu parei, sei lá onde que eu vou estar Vocês vão querer ir Gente, vocês já tão ficando malucos, tá bom? E eu vou falar a real pra vocês Você quer saber mesmo? Então eu vou te falar É que, cara Você também não tá muito profissional nisso Então a real é que eu não acredito que nenhum da gente vai ter essa chance real Ah, é? Hã? Eu não tô profissional Você não tá vendo que eu tô vendo vídeo pra me aprofundar no coisa? E hoje eu tenho certeza Que eu vou ficar muito melhor que o cabeça de banana ali do nosso amigo Punhas Hã? Isso eu já não sei O quê? Hã? Sei com isso Como é que é? Ah, pronto O cara de bolacha Hã? Fala aí É, nossa Esse jeito é muito assustador Tutorial Sim Por quê? Ou vai falar que você nasceu com a cabeça de computador Aham Ah, sim Vocês vão ficar agora nesse impasse De quem hacker é melhor Ah, meu Deus O que você tá me peitando, é esquisito? Fala suas conquistas pra ele Fala tudo que você já conquistou no meio É, hacker É isso aí Já aqui é uma escola Passou de ano Descobriu a senha do Pox Que sua mãe tinha em 2000 E lá vai bolinha Nossa Falou demais Eu não deixava Eu não deixava Não Você conseguiu um emprego de 20 mil pra ficar milionário? Noo Você acha que eu vou entrar Ver vídeo no YouTube Pra trabalhar pra ganhar 20 mil reais, irmão? Eu vou entrar É pra falir o patrão O dono Não sei como você que gosta de bicharia Então olha aí, então Aprende Quero ver se a pessoa tem que ser melhor que eu Quer saber? Sozinho Quando eu estiver sozinho na minha casa Eu vou fazer Presta atenção Vocês vão ficar discutindo mesmo Pra ver quem que é o melhor hacker Briga, briga Na moral Briga Isso aqui já tá passando dos limites Tá todo mundo brigando por 20 mil reais Briga, briga, briga Por 20 mil reais? Exatamente Eu corto o dele Mano, dinheiro nenhum compra amizade Você corta? O seu? De mim? Corta e deu pra comer ainda Presta atenção Dinheiro nenhum compra amizade Tá bom? Tá bom E 20 mil reais não pode criar um impasse Uma briga entre a gente Eu acho melhor a gente parar com tudo isso Tá bom? 20 mil reais, hein? É o melhor que a gente pode fazer Presta atenção É parar com tudo Tá bom? Dá pra mim comprar uma Ferrari Vamos parar Tá bom? Tá, tá Então já que vamos parar Vamos meter no pé daqui todo mundo Oxi Vamos Deixa só Agora eles viraram uma dupla dinâmica Mas se eu dei Se é ou não Não é da sua conta Já que você não quer Eu tô falando, mano Só tem maluco nessa casa Meu Deus do céu Eu posso ir embora? Não, ainda não Mas O que eu fico preocupado É nem isso É que eles vão se matar um entre o outro Pra ver quem vai conseguir isso E só o que ele vai pra cadeira Que eu vou ter menor de noite É, mas o que eu realmente pensei É que isso era mais pra ser uma brincadeira Entre a gente Sei lá Uma forma de diversão Tipo Porque Faz tempo que A gente não se envolve Em uma aventura em grupo Tava com saudade Eu também tava Essas aventuras loucas, malucas Aí de Sei lá, mano Maluca Tirou minha blusa Falou que Vamos, meu cantor? Você? Manu? É, então bora Acha Mas, real Eu fico preocupado com eles Tá ligado Deve ser uma coisa boa O Pus morreu O Pus Que coisa boa? O Pus morreu Não, cara Boca Um oração, mano Não, chapa Conseguimos Conseguiram o que? Nossa, chegou aí Vocês tão gritando aí na minha casa Tendo pelo menos saber O que vocês tão fazendo Conta pra ele, Vini Conta pra ele Consegui, né, pai? Você achou que eu não ia conseguir? Resumindo Coloquei o hacker de Terceira classe Ah, quer dizer que apoio moral Não ia ajudar agora Tô gritando no meu ouvido É apoio Rapaziada O que que é isso vocês tão fazendo? O que que vocês tão me... Tira a mão daí, ô cacauzinho Toma, é Rela nele, pessoal Mano, na moral Isso aqui Já passou do limite, tá bom? Isso aqui tá ficando coisa de maluco Se vocês descobrirem Agora eles vão fazer o que? Tá ligado? Mano, tipo assim Eu não quero saber, tá ligado? Fala pra vocês Oxi, tá indo pra onde? Mas já vai Eu não quero me envolver Em caso de investigação policial Quero dizer que eu não tenho relação nenhuma Profissional com os individuais aqui A gente tá gravado E tá vendo que você tá aqui com a gente Então se der ruim Você tá na média Em caso de investigação policial Quero dizer que eu não tenho nada a ver Com a arquitetura aqui feita Depois que eu fico com os 21 Você vai vim a ser É, arquiteto Ferrari e Dubai Forgando de Ferrari Eu cuido deles aqui Pode deixar Nossa, você que não imagina Rapaziada, presta atenção Pera aí Que nada, deixa eu terminar de falar É Dubai Rapaziada, presta atenção Eu não tô brincando Estilo de shake Vocês vão começar a brigar Tipo assim Com a meia amarrada Beleza, tá bom Vocês vão mandar E quem é que vai ganhar os 20 mil? 20 mil vai ser ele Vai ser dobrado Com certeza Tá vendo? E agora O que vocês vão fazer? Os dois descobriram a senha E quem é que vai ganhar o dinheiro? Se eu não sabe Ainda mais qual que é a senha Entenda uma coisa A gente não vai chegar a lugar nenhum brigando E esse dinheiro No final não vai fazer diferença nenhuma Porque Do jeito que você e você são Vocês vão gastar tudo aqui Ah tá E um estalar de dedos E outra Mano A gente vai desformar um grupo Por conta de um cara Que a gente nunca viu na vida Tá ligado? Vamos botar a mão na consciência Rapaziada Isso aqui já foi longe demais Mandou um negócio pro cara Deixa os 20 mil lá Vamos doar, sei lá Tá ligado? Isso, querendo ou não Não é dinheiro nosso É, se a gente tá conquistando É nosso Tá É nóis tudo Né? Bom Na verdade Isso acontece é a rival No momento Eu nem sei mais o que eu faço com vocês Porque Olha o jeito que tá O cara mandou um áudio O que? Já mandou a senha pra ele Aumenta aí Vai, quero escutar Parabéns, Mr. Poker 1, 2, 3, 4, 5 Eu imaginei que você seria Capacitado de conseguir essa senha Mas Novamente Meus parabéns E O valor que vai ser pago Deve cair em torno de 24 horas Na sua conta bancária Então Fique de olho Muito obrigado E não tente nos procurar E não fale para ninguém Sobre esse serviço Como é que não vai falar pra ninguém hoje? Eu tô gravando pro YouTube É, quem ganhou os créditos Foi o Punhos, Vini Calma, meu pai Eu tenho um plano Tá Mas Eu acho que A aventura de hoje Já foi longe demais E outra Fecha esse negócio aqui Do meu computador Tá louco O cara entrando vírus aqui Eu acho Vai logo Resolve isso aí Panqueca Me retira Você é panqueca também Mas eu sou até o 5 Você é até o 6 Ah E qual o número que é maior? Quem ganhou? Eu Eu não vou falar nada É, agora eles vão ficar brigando Brigando e brigando Acho que o pior erro Que a gente fez Foi concordar Em aceitar isso Eu acho que o pior é 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 que o pior